Marcos capítulo 5, eu gostaria de ler com você a partir do versículo 21, é um texto muito conhecido por nós mas eu gostaria de extrair algumas meditações dessa palavra para a sua vida nesta noite está escrito assim, tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão enquanto ele estava junto ao mar, e então chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo o qual vendo prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito dizendo, minha filha está quase morta rogo-te que venhas, e lhe imponhas as mãos para que Sare viva Jesus foi com ele, e grande multidão seguia apertando, comprimindo certa mulher que havia 12 anos que tinha uma hemorragia, tendo parecido muito na mão de vários médicos tendo gastado tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo cada vez mais a pior ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, e entra a multidão, e tocou na sua veste dizia ela, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sei que eu serei curada imediatamente, se lhe estancou a hemorragia, e ela sentiu no seu corpo, estar curada daquele flagelo Jesus conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou quem me tocou? responderam-lhe os discípulos, mestre, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? porém ele olhava em redor para ver quem isto fizera a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele, e lhe declarou toda a verdade, ele lhe disse, filha a tua fé te salvou, vai em paz seja curada de todo este teu mal, estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, quem disseram, tua filha está morta, não incomodes mais o mestre Jesus porém tendo ouvido essas palavras, disse a ele, não temas, crê somente e não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago tendo chegado a casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e planteavam e ao entrar lhes disse, por que vos alvoroçais e chorais? a menina não está morta, apenas dorme, aquelas pessoas riram dele tendo ele porém feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava tomando-a pela mão, disse, talita cume, que significa menina, te ordeno, levanta-te imediatamente, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar então assombraram-se todos com um grande espanto, mas Jesus mandou-lhes expressamente que a ninguém contassem, e ordenou que dessem de comer a menina e se você leu comigo, diga amém se a sua atenção está voltada para essa palavra, diga graças a Deus três milagres, três, Jesus realizou em Marcos 5 Marcos 4 termina com Jesus encerrando uma mensagem para uma grande multidão e despedindo essas pessoas para que voltassem para as suas casas de repente, a Bíblia diz que ele faz um convite, em particular, aos discípulos para que eles entrassem em um barco e atravessassem o Mar da Galiléia indo para Gadara, o primeiro milagre de Marcos 5 é a libertação do endemoniado de Gadara quando Jesus termina de mudar a história daquele homem mais uma vez, ele vai entrar com seus discípulos no barco e retornar para a Galiléia quando ele chega na Galiléia, algo muito comum vai acontecer uma multidão estava esperando Jesus chegar uma multidão esperando Jesus, isso daqui acontecia todo dia o diferencial daquele dia é que na linha de frente da multidão estava o principal líder da sinagoga de Cafarnaum o seu nome era Jairo Jairo tem um problema terrível ele tem uma filha, sua única filha essa moça está quase que morta, muito enferma e ele sabe que somente Jesus pode resolver o problema que ele está enfrentando ele se prostra diante do Senhor, ele diz Senhor, eu vim aqui para te pedir socorro eu vim aqui para pedir que o Senhor vá lá em casa e cure a minha filha, transforme a realidade que a minha filha está Jesus está indo com Jairo só que de repente uma mulher você pode repetir comigo, diga uma mulher nós não sabemos qual o nome dela nós não sabemos muita coisa sobre ela na verdade nós apenas identificamos ela por causa da enfermidade que ela possuía o que nós chamamos de um fluxo de sangue você sabe muito bem que é um problema um distúrbio hormonal que essa mulher vivenciava o ciclo menstrual dela não era fixo em um período era descontrolado se essa mulher fosse brasileira, legal o problema aqui é que essa mulher era judia e a lei dos judeus dizia que no período menstrual cerimonialmente as mulheres ficavam cerimonialmente impuras e elas tinham que sair da cidade para uma raial do lado de fora onde ficavam as mulheres no mesmo período e a lei dizia que se essa mulher tivesse esse problema de forma constante como essa mulher tinha, para que não houvesse o perigo de contaminação cerimonial o contexto do antigo testamento para a cidade, para o tempo e para a sinagoga essa mulher tinha que quando findava o ciclo contar sete dias quantos dias? Sete e a lei dizia que no pôr do sol do sétimo dia ela voltava, procurava o sacerdote oferecia uma oferta de purificação aí sim, cerimonialmente ela estava limpa, pura de novo e poderia retornar para a cidade, para a sua casa, para o seu convívio social a questão é que há quanto tempo que essa mulher aqui não tinha esses sete dias ininterruptos? há quanto tempo ela não ia em casa? há quanto tempo ela não abraçava os pais? ou se era casada, a família? o que eu estou te falando é que essa mulher aqui ela é uma mulher com todas as características de alguém com muitas perguntas sem respostas sou filha de Abraão, por que Deus permitiu isso daqui comigo? essa mulher aqui é uma mulher emocionalmente ferida ela carrega consigo dores silenciosas perguntas sem respostas, aflições da sua alma situações que ela tem que aprender a conviver dia após dia e aquilo vai martirizando, trazendo aflição, trazendo dor e nunca essa mulher havia conseguido o fim para aquela aflição deixa eu te dar uma boa notícia esta noite Jesus ainda restaura pessoas emocionalmente feridas a cura aqui não é só para o físico, é para as emoções é para as perguntas, é para as crises é para uma alma que está ferida é para alguém que já está há 12 anos lutando com forças com perseverança, com recursos com medicina, com médicos e nada consegue resolver mas essa mulher ouve uma notícia Jesus vai passar pela nossa região e pela nossa cidade deixa eu pensar uma coisa aqui com você acerca dessa mulher junto com essa mulher que tinha outras pessoas enfermas daquela multidão sim ou não? sim, muita gente querendo um milagre além dessa mulher aqui outra pessoa é curada nesse contexto? não agora deixa eu te fazer uma pergunta bem crucial para uma construção de raciocínio aqui se essa mulher não tivesse tocado no Senhor ela teria sido curada? provavelmente não o que eu preciso que você entenda é que a cura dessa mulher está totalmente ligada com uma atitude que ela teve de tocar em Jesus você assimila isso comigo? essa mulher está ensinando uma coisa para a gente muito especial escute isso existem mudanças que só irão acontecer na sua vida se você provocá-las em vez de esperar que elas aconteçam naturalmente existem realidades que você só vai passar a viver uma nova fase um novo ciclo existem situações que você só vai conseguir transicionar por completo essa realidade se em vez de cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam naturalmente você tenha uma atitude de vivenciar uma nova história de fechar essa fase você ter coragem de dar um passo que vai te levar a uma nova realidade de história de destino e de futuro para a sua vida essa mulher está entendendo isso que a cura dela que o milagre que ela vai viver está totalmente ligada a uma atitude você pode repetir comigo? diga uma atitude eu ouvi uma história uma vez que eu achei ela muito interessante um pastor o nome dele é Robert Madu ele é pastor em Atlanta ele é pastor em Dallas no estado do Texas ele recebeu um convite para pegar em Atlanta no estado da Georgia e quando ele chegou no aeroporto de Dallas as portas do aeroporto fechadas quase já a hora do check-in do embarque ele começou a ficar preocupado ele disse isso não é possível eu tenho certeza que Deus quer que eu vá a Atlanta para pregar eu tenho certeza que há uma palavra de Deus no meu coração para compartilhar com aquelas pessoas eu tenho certeza que há um propósito de Deus para que eu vá até lá como que as portas do aeroporto estão fechadas e passou um minuto dois, cinco, dez minutos de repente ele se aproximou um pouco e a porta do aeroporto se abriu e ele entrou dentro do aeroporto ele foi até o banheiro, o toalete e quando ele terminou de usar que se levantou sem ele precisar apertar nada a descarga foi ativada ele parou e ele disse assim uau Deus deve ter algo muito extraordinário para fazer nessa viagem as coisas estão acontecendo de um modo muito prático ele chegou para lavar a mão quando ele colocou a mão no lavabo sem que ele precisasse apertar nada automaticamente desceu água da torneira e ele disse as coisas estão acontecendo dentro de uma zona de convergência muito fantástica e enquanto ele está falando isso a reação que eu tive é a que você está tendo será que ele não havia percebido que em ambientes como aeroportos as coisas funcionam por meio de sensores se você se aproxima de uma porta ela se abre se você se levanta a descarga é ativada se você coloca a mão desce água ali sem que você precise apertar nada e a lógica que ele disse é a seguinte você precisa entender que existem coisas que já estão prontas para acontecer na sua vida mas enquanto você não se posicionar em relação a elas elas permanecem prontas sem ainda acontecerem existem coisas que só vão mudar se você provocar essas mudanças existem ciclos que só vão findar se você tiver uma atitude de romper com tudo aquilo que está te prendendo a uma realidade que você sabe que Deus não tem prazer nisso para a sua vida deixa eu crer uma palavra de Deus deixa eu profetizar esta palavra de Deus Deus vai te dar graça coragem para que atitudes extraordinárias em Deus possam te levar a viver o início de uma nova fase de Deus para a história da sua vida você precisa se mover e Deus vai te ajudar e o nome dele será glorificado sobre a sua história essa mulher está ensinando isso para a gente que existem mudanças que só vão acontecer na sua vida se você provocá-las em vez de esperar que elas aconteçam naturalmente ela toca nas orlas das vés do Senhor porque ela diz no seu coração se eu tão somente tocar certamente eu serei curada o Senhor pare o Senhor faz uma pergunta quem foi que me tocou? os evangelhos falam que é Pedro que toma a iniciativa e fala assim Senhor, peraí onde o Senhor está o espaço é sempre pequeno sempre alguém esbarra no Senhor e o Senhor pergunta quem me tocou? eu tenho essa ação que Jesus disse para ele a questão não é Pedro o que bateu em mim a questão Pedro é o que saiu de mim porque de mim saiu virtude existiu fé propósito envolvido quem foi que me tocou? o curioso é que essa mulher aqui cerimonialmente ela está em um período impuro e a lei dizia que quando pessoas impuras tocavam em outras pessoas cerimonialmente essas pessoas também ficavam impuras só que Jesus é tão especial que quando alguém impuro tocava nele além dele não ficar impuro era a pessoa que ficava limpa levante uma de suas mãos eu estou dizendo a você em nome de Jesus não importa talvez qual é a realidade de impureza que ainda existe na sua caminhada Deus é poderoso para que através do seu contato com ele ele limpe você purifique você transforme você e te leve a viver uma nova realidade de vida essa mulher toca nas olas das vestes do Senhor e no mesmo instante ela sente-se curada quem foi que me tocou? a mulher temendo e tremendo para conta a sua história e o Senhor olha para ela e fala assim filha vai em paz e seja curada de todo este teu mal só tem um problema quem é que está em pé aqui do lado esperando tudo? já se você está na fila do açougue sua senha é 587 camarada pegou a 588 e atendido primeiro que você você faz o que? opa a gente faz isso com carne imagina com milagre para filho quando você visita Israel e vai a Cafarnaum você consegue visitar até hoje as ruínas de Cafarnaum o mar da Galileia está a 50 metros a frente na cultura judaica os líderes das sinagogas moravam no entorno das sinagogas o que eu estou te falando é que Jesus desceu do barco vindo de Gadara encontrasse com Jário Jário pediu socorro se essa mulher não tivesse entrado na história 5, no máximo 10 minutos era tempo suficiente para Jesus chegar na casa de Jário possivelmente com essa menina ainda viva o sentimento de Jário provavelmente é porque ele não foi primeiro lá porque ele deixou essa mulher entrar na história porque nesse tempo que ele perde aqui chega alguém da casa de Jário e fala assim você não precisa incomodar mais o mestre sua filha já está morta só que quando falam isso para Jesus Jesus libera sobre Jário uma palavra que ele está liberando sobre você esta noite Jesus olhou para ele e disse o seguinte não temas crê somente não temas crê somente recebe essa palavra como uma palavra de Deus para a realidade que você está enfrentando independente do que tenha acontecido não temas crê somente o que Jesus está dizendo é o seguinte Jário esses tem dois sentimentos quantos sentimentos? dois que sempre vão rondar o seu coração segura as palmas que já já a gente celebra junto esses tem dois sentimentos que sempre vão rondar o seu coração primeiro medo segundo fé quando ele diz não temas o que ele está dizendo é rejeite o medo quando ele diz crê somente o que ele está dizendo é o sentimento que você tem em se agarrar a ele é a fé escute isso tudo na sua vida tudo medo e fé vão rondar o seu coração o medo sempre vai dizer para você desiste não tem mais jeito entrega os pontos não há mais saída a fé sempre vai te falar levante a cabeça Deus pode mudar Deus pode resolver Deus pode transformar qual é o sentimento que você tem se agarrado medo ou fé Pedro fala uma coisa muito interessante ele usa uma figura de linguagem ele fala o seguinte o diabo nosso adversário vem contra nós rugindo como o leão buscando a quem possa buscando a quem possa quando você estuda a vida do leão você vê que a vida do leão como caçador é feita de diversas fases a única fase que ele utiliza rugido para caça é na velhice a única fase que o leão utiliza rugido para instrumento de ataque é na velhice ao ponto que ele vai envelhecendo sua velocidade não é mais a mesma ele não consegue mais correr sobre a vítima e alcançá-la muitas das vezes então ele começa a se aproximar das vítimas e não correr mais sobre elas mas se agachar e começar a rugir de algum modo ele entende que a percepção de que há um leão por perto traz intimidação e quase sempre quando há essa sensação de intimidação há um leão por perto do rugido há uma dispersão e a manada vai cada uma para uma direção cada um para uma direção a ideia de rugido no leão para ataque é utilizado na velhice a ideia de cuidado porque o diabo nosso adversário vem contra nós ação de ataque rugindo como leão buscando a quem possa tragar uma das ideias que Pedro está construindo ali é o seguinte fique muito atento porque o diabo sempre tenta nos vencer através do medo ele tenta vencer a guerra aqui ele tenta fazer você pensar que independente da atitude que você tiver da direção que você seguir da iniciativa que você escolher não tem jeito não há mais saída é fim de linha é causa perdida mas deixa eu te lembrar uma coisa a bíblia não diz que o diabo é um leão a bíblia diz que o diabo ruge como leão quando você lê a bíblia do Gênesis e Apocalipse você descobre que leão mesmo só existe um é o que João viu no livro do Apocalipse é o leão da tribo de Judá é o próprio Cristo e é esse Cristo que está dizendo para você não temas crê sua mente não temas crê sua mente não temas crê sua mente eu estou liberando uma palavra de Deus sobre a vida de alguém aqui esta noite o diabo não vai te vencer através do medo Deus vai te renovar e te fortalecer em fé essa noite para você avançar triunfar é a fé que te faz avançar o medo não vai te parar não temas mas crê somente é o Senhor quem garante a sua vitória você pode dar glórias a Ele por isso o sentimento de Jairo é tentativa de desistência a palavra de Jesus é para placar isso o que Jesus está dizendo é o seguinte Jairo peraí medo não o sentimento que você tem que ter é fé o Senhor segura pelas mãos de Jairo entra dentro da casa de Jairo e quando ele entra dentro da casa de Jairo a Bíblia diz que ele já entra dando uma palavra de comando ele já entra dizendo o seguinte a menina não está morta apenas apenas o texto diz se aquelas pessoas riram de Jesus a maioria dos comentaristas trabalham que ali são carpideiras eram mulheres viúvas na sua grande maioria dentro de um contexto que o machismo imperava e a mulher praticamente tinha o seu valor atrelado apenas a poder gerar filhos mulheres viúvas na grande maioria infelizmente naquele contexto não tinham tanta valorização e muitas delas mantinham a sua sobrevivência através de carpideiras que era a questão de você ir por exemplo num velório e manifestar luto chorar a tristeza criar um sentimento de comoção criar um ambiente de comoção a grande maioria dos comentaristas trabalham que aqui são carpideiras que já estavam dentro da casa de Jairo o senhor está chegando dentro desse ambiente ele está dizendo essa menina não está morta essa menina apenas dorme e o texto diz que essas pessoas riram essas pessoas fizeram o que? peraí essa risada aqui não é de alegria essa risada aqui é de deboche essa risada aqui é coitada o senhor não sabe o que o senhor está falando deixa eu falar uma coisa aqui existem situações que Jesus permite acontecer na vida da gente para mostrar para a gente quem são as pessoas que estão por perto o que Jesus em outras palavras está dizendo é o seguinte Jairo esse tipo de gente que você está deixando ter acesso a sua casa porque se essas pessoas quisessem mesmo o bem elas não iriam zombar mas elas iriam dizer que bom que ainda tem jeito que bom que o senhor chegou que bom que essa realidade ainda pode mudar mas quando elas estão zombando na verdade elas não estão zombando de Jesus elas estão zombando das expectativas de Jairo antes do senhor ressuscitar essa menina a bíblia diz que o senhor colocou essas pessoas para fora há momentos que ele tem que refazer o time refazer o ciclo selecionar companhias e deixa eu dizer uma coisa e falo isso com muita responsabilidade essa noite deixe Deus fazer o que é necessário ser feito acerca de pessoas que caminham por perto essa menina não está morta ela apenas só que a menina estava morta ou dormindo morta já percebeu que Jesus sempre chamou a morte de sono Lázaro havia morrido ele disse Lázaro não está morto Lázaro apenas mas Lázaro estava morto ou dormindo morto escute isso porque que Jesus sempre chamou a morte de sono essa aqui sempre foi uma forma dele trazer o poder dele dentro de uma linguagem que você entenda o que eu estou dizendo é o seguinte eu não quero que você veja isso com os seus olhos eu quero que você veja isso com os meus olhos como assim senhor a mesma facilidade que você tem para despertar alguém que está dormindo é a mesma facilidade que eu tenho para trazer de volta alguma coisa que morreu então não veja isso com os seus olhos veja com os meus uma só palavra dele pode mudar tudo você está entendendo isso essa noite levante uma de suas mãos aos céus deixa eu profetizar isso aqui de Deus para você Deus vai te ajudar a começar a enxergar não com o olhar da sua dificuldade ou da sua limitação mas com o olhar do poder dele sobre a sua vida isso não é morte é sono uma só palavra dele pode fazer tudo voltar ao normal quem pode celebrar a ele por isso não veja com os seus olhos veja com o meu ela não está morta ela apenas dorme o senhor toca sobre a menina e a bíblia diz que ele diz talita cume talita aqui não é o nome da menina a expressão talita aqui é uma expressão em aramaico que significava menina na verdade o que Marcos está fazendo é transliterando do aramaico para o português no primeiro século da era cristã a língua que o povo falava era aramaico a elite falava o grego o hebraico era uma língua praticamente morta depois do exílio no século quinto antes de Cristo Jesus falava o aramaico Marcos está transliterando e os tradutores para o português mantém a tradução do modo que Marcos transliterou no aramaico talita cume que traduzido para o português significa menina te digo levanta-te e a bíblia diz que na mesma hora no mesmo instante a menina se levantou se esse milagre tivesse terminado aqui já teria sido extraordinário só que antes do texto terminar a bíblia diz que Jesus olha para os pais e diz assim agora dê de comerá dê de comerá o que é mais fácil você ressuscitar alguém que está morto ou dar de comer alguém que está com fome depois de pedir algo tão realizar algo tão inexplicável Jesus vai pedir algo tão básico alimentar alguém que precisa comer talvez isso daqui é para a gente olhar e dizer o seguinte Senhor mas o Senhor acabou de fazer algo tão inexplicável que nós nunca pelos nossos recursos humanos conseguiríamos fazer e o Senhor nos pede algo paralelo ao que o Senhor está fazendo o Senhor acabou de ressuscitar a menina e o Senhor pede para a gente para dar de comer agora para ela o que Jesus está ensinando aqui é um princípio para a vida da gente o que Ele está dizendo é o seguinte se vocês não alimentarem essa menina ela pode morrer de novo e se ela morrer de novo não é porque não fui eu que a fiz viver mas foi porque faltou zelo na sua responsabilidade de cuidar há tanta gente que Deus restaurou família sonho casamento projetos empresa saúde chamado e a pessoa foi esmazelada negligente não cuidou não alimentou não dedicou-se morreu de novo por quê? porque não foi Deus que fez viver? não porque a gente tem que entender que Ele nos confiou a responsabilidade de manter vivo aquilo que Ele quer que viva eu estou encerrando essa palavra essa noite mas eu preciso dizer isso aqui para você alimente o que Deus está fazendo viver em você dê de comer a isso mantenha isso vivo traga isso para o coração não deixe morrer aquilo que Deus está fazendo viver Deus fez aquilo que era o campo dEle e Ele nos chama para ser co-participantes com Ele da obra que Ele está fazendo em nós e Ele está dizendo para a gente eu trouxe a vida estou te dando a responsabilidade de alimentar há muita coisa que morre não porque não foi Deus que fez viver ou não porque não é projeto de Deus que viva mas é porque se nós não entendermos que Deus nos deu a responsabilidade de alimentar aquilo que Ele quer que viva essas coisas podem morrer de novo mas eu estou crendo em nome de Jesus que Deus vai te dar graça sabedoria para seja em qual for a área da sua vida você não vai deixar morrer aquilo que Deus quer que viva há um compromisso para que você alimente isso a partir de hoje três milagres de ressurreição Jesus realizou em seu ministério quantos? eu estou encerrando aqui para orarmos três milagres quando Jesus ressuscita a filha de Jairo havia aproximadamente setecentos anos quantos anos? que não se tinha notícia de ressurreição em Israel a última ressurreição havia sido o moço que ressuscitou quando os ossos Eliseu foram utilizados o moço morreu em uma guerra lançaram onde estava os ossos Eliseu em cima do local do sepulcro e quando o moço tocou ali Eliseu na verdade cumpre um propósito espiritual isso aqui é algo muito especial Elias realizou sete milagres quantos? o livro dos reis fala sobre sete milagres que Elias realizou quando Eliseu morreu a contabilidade dos milagres estava em treze milagres o último milagre de Eliseu foi com Eliseu morto quando o moço morreu e lançaram o corpo do moço na fuga onde estava sepultado Eliseu homens de Deus tem poder de ressuscitar pessoas mesmo depois da sua morte homens de Deus morrem a história deles não homens de Deus morrem o legado espiritual que eles carregam não a sua história vai fazer muita gente viver mesmo depois que você não estiver mais aqui daquele milagre para frente não se havia mais notícia de ressurreição primeiro milagre que Jesus ressuscita na sequência filha de Jairo minutos morta talvez hora o segundo milagre de ressurreição que Jesus realiza é o filho da viúva de Naim filho da viúva de estava um dia morto quanto tempo e o terceiro milagre de Jesus ressuscita é Lázaro que estava quanto dia sepultado olha isso daqui primeiro ele ressuscitou alguém que acabou de depois ele ressuscitou alguém que estava um dia e depois ele ressuscitou alguém que estava quatro dias há uma crescente há uma medida progressiva deixa eu te falar uma coisa aqui Deus não é Deus de medidas menores Deus é Deus de medidas cada vez maiores eu estou encerrando essa palavra mas eu estou profetizando algo de Deus sobre a sua vida esta noite os seus melhores anos ainda estão para chegar os melhores anos da igreja brasileira nessa nação ainda estão por vir as maiores experiências com Deus que serão vivenciadas nessa nação ainda serão experimentadas Deus 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 de medidas cada vez maiores Deus é Deus de milagres cada vez maiores Deus é Deus de visitações cada vez mais profundas deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre você o que há de mais especial de Deus para acontecer sobre a sua história ainda está para chegar ainda está para chegar ainda está para chegar Deus é Deus de medidas cada vez maiores quem recebe essa palavra coloque-se de pé glorificando a Deus por ela em nome de Jesus coragem alguém de você diga para essa pessoa Deus é Deus de medidas cada vez mais suspenes eu creio que os melhores anos já nasci para Deus estão chegando eu creio que os melhores anos dessa nação estão chegando eu creio que os melhores anos da igreja nessa nação estão para chegar Deus tem medidas maiores 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 você pode concordar com isso em oração agora o Senhor é o Deus que ressuscita, o Senhor é um Deus que liberta o Senhor é um Deus que renova a realidade o Jesus que libertou o endemoniado de Gadara em Marcos 5 o Jesus que restaurou as emoções e curou as feridas físicas da mulher no fluxo de sangue em Marcos 5 é o Jesus que também ressuscitou a filha de Jai em Marcos 5 deixa eu te dar uma boa notícia o milagre que você precisa, seja qual for ele ele tem